Esse daqui é o navio patrulha Maracanã, que é da Marinha do Brasil. Brasil! E nós vamos hoje navegar nele, mostrar todas as coisas que tem dentro, os equipamentos, as tecnologias embarcadas, a questão de armamento, tudo que tem embarcado nesse navio, que é um navio muito importante para o nosso país, é um navio de patrulhamento. Então já se inscreve no canal, deixa aí seu comentário se você gosta desse tipo de conteúdo. Olha, eu vou mostrar tudo para vocês, hein? Eu vou conversar com o comandante, vou mostrar os armamentos, o canhão. Tem um canhão ali em cima, cara, que é um dos mais modernos do Brasil, cara. Bom, agora a gente acabou de subir aqui na embarcação, estou aqui com o comandante Rafael, ele vai falar para a gente um pouquinho sobre a embarcação. Primeiro, obrigado por receber a gente aqui, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande a Marinha do Brasil, a nossa força aí das águas. É um prazer receber vocês a bordo. É o navio patrulha Maracanã, ele é o navio mais novo da Marinha atualmente, né? Ele foi entregue à Marinha 2 de dezembro de 2022, está prestes a completar o ano. Foi construído pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, né? Marca a retomada da construção naval pela Marinha, né? Pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. E é um navio de 500 toneladas. É o terceiro navio da classe Macaé. Os outros dois navios hoje estão sediados, primeiro no Rio de Janeiro, o segundo em Natal, que é o Macau. E o Maracanã veio para a sede Santos, né? Para reforçar e ajudar na proteção dos interesses aqui na área de São Paulo e do Paraná. Nós estamos chegando aqui na proa da embarcação do navio patrulha Maracanã. Já vê aqui, ó, o armamento, eles fazendo aqui a desatracação. O pessoal trabalhando aqui, ó, fechando a corda. Daqui a pouco ele vai desatracar. Nós vamos começar a navegar aqui no Porto de Santos, mostrar um pouquinho da rotina do navio patrulha Maracanã da Marinha do Brasil. Maracanã. Guarnecer detalhe especial para o mar. Estabelecer a condição zulu de fechamento do material do converso principal para baixo. Fiel de cave do navio, dar o pronto à manobra. No caso, agora nós fizemos a desatracação. Vemos as espias. As espias são esses cabos aqui que servem para segurar o navio caixo. A tracação do navio. Defendemos a porra do navio. No caso, a gente saiu de popa. Fizemos o peão na espia número 2. Agora estamos preparando o navio para o mar. Peando o material. Vamos descer as espias agora também. Deixar o ferro em segurança aqui. Antes da tracação e da tracação da viagem, a gente deixa o ferro pronto para largar. No caso de alguma emergência, a gente larga o ferro. A âncora que a gente chama na marinha, a gente chama de ferro, né? Ele tem dois ferros do navio. Um de boreste e um de bomborda. Esses ferros, eles são pendurados pelas amarras, né? Que é esse conjunto aqui dessas duas correntes, assim, podemos dizer para o pessoal poder entender. Aqui a função é retransmitir as ordens emanadas pelo oficial de serviço. Ele vai dar o rumo. E aqui eu começo a trabalhar aqui, né? A parte da pilotagem. A diferença é que o navio não responde tão rápido quanto um carro. Devido a variação de maré, vento. Então isso interfere um pouco na navegação. Os equipamentos que a gente tem é o timão, mais moderno. Aqui são os pacotes hidráulicos. Fazem com que o acionamento elétrico dele acione os hidráulicos lá na máquina do leme. Aqui a gente tem uma repetidora da giro eletrônica. Junto com o sistema de governo automático. Apito, que é o apito do navio. Indicador de ângulo do leme. Um outro controle, caso o leme venha a falhar, a gente consegue controlar o navio por aqui também. Aqui é o console de troca do sistema de governo. Aqui a gente tem o regime de máquinas do navio. Velocidade a gente consegue ver por cima. Como comandante do navio, nós prezamos aqui pela segurança da navegação e condução de todas as atividades de forma segura. Então basicamente o comandante opera mais por veto do que realizando efetivamente as tarefas. Então ele vê como mais antigo, como mais velho, mais experiente. Ele acaba vendo a tarefa de forma que ela seja concluída com sucesso e que ninguém corra nenhum tipo de risco. Eu vou falar um pouco sobre o radar que temos aqui no navio. Temos duas antenas no caso, né? A antena Banda Sierra e a Banda X-Ray. O radar em si, ele mostra pra gente onde o navio tá. Ele consegue mostrar o relevo em volta do navio, através de ondas. Então eu consigo primeiro dar distância em pontos de terra, identificar a posição do navio em relação a carta náutica. Então a gente pode olhar aqui no radar. Consigo detectar todo o relevo em volta do navio, através dessas ondas. E eu consigo tanto... Aumentar a escala, quanto aproximar ela. Pra me dar mais... Um maior detalhamento em si, do que tem em volta de mim, né? Ele é integrado com o IS, que é um sistema de posição de outros navios. Então eu consigo ver, por exemplo, um navio mercante próximo de mim, eu consigo clicar. E pegar as informações dele, como o nome, rumo, velocidade e outras informações importantes pra nossa navegação. Aqui a gente tem o console de propulsão. Eu tenho o MCP, nosso motor de combustão principal de bombordo. E o motor de combustão principal de goreste, esquerda e direita. Aqui nesse console, que é a minha área, a gente controla os geradores. O gerador número 1, o gerador número 2 e também tem o gerador número 3. Por enquanto, a gente tá com dois geradores, porque a gente tá em detalhe especial para o mar. Mas a gente tem cargo suficiente pra operar com apenas um gerador. O comando, a manobra, passa as orientações pra gente. De acordo com as orientações, a gente vai cumprindo aqui embaixo. Se passar o comando aqui pra baixo, eu consigo aumentar ou diminuir a demanda. Ou botar um ou dois geradores na linha, que é o caso que a gente tá agora. Uma manutenção constante, porque são dois motores de grande porte e a diesel. E tem manutenções periódicas, a cara de dois meses, a cara de seis meses. E a diretoria industrial passa pra gente fazer. Bom, a gente trabalha aqui com cerca de 13, 14 nós de cruzeiro. Mas quando a gente fez o teste de recebimento, a gente bateu 20 a 21 nós de velocidade. Vocês acabaram de ver então a parte tecnológica lá embaixo do motor. E falando de tecnologia, a gente também fala da T2S, tecnologia, soluções e sistemas. Que há mais de 20 anos é focada no desenvolvimento de software. Aqui é o C&C, que é onde fica os consoles responsáveis pelo controle do armamento. No caso, a gente tem um canhão na proa. E aqui a alça optrônica e o console do canhão. Nessa alça a gente consegue fazer a trecagem de qualquer alvo. De aproximar e observar o que tem em volta da gente aqui do navio. É uma vigilância do navio, né? Serve como uma segurança. E se você observar, por exemplo, o mercante ali. Tá distante. Ele tem um zoom que alcança... Tem um alcance bem... Bem grande, ó. A gente consegue focar bem no mercante. Ele dá a distância também do alvo. Tem um laser que eu habilito. Ele dá a distância que o mercante está da gente. Você vê? A distância sai aqui. Essa alça, ela vai trabalhar junto com o canhão. Quando a gente disparar o canhão, é 100% a chance de acertar o alvo. Ela dá a distância, dá pra acompanhar um alvo. A eficaz do canhão é 13 mil jardas. A eficaz, mas ele pode ir até 20 mil jardas o tiro. Mas aí já não é um alcance eficaz. E ele é capaz de dar 300 tiros por minuto, esse canhão. Às vezes tem duas metralhadoras aqui. Uma de bomborda, uma de borez. O alcance dela já é 4.600 jardas. Geralmente, quando a gente vai fazer uma manobra com o canhão, a gente tira o pessoal da proa. É proibido o trânsito lá, porque o canhão fica conterando. É perigoso se eu tenho alguém lá. Qual que é o botão que não pode apertar agora? Morri! No caso, o arme que está aqui. Tanto é que ele é até fechado pra uma segurança. Pra ninguém calcar de... Que é pra armar o canhão lá. E aqui, né? Que aqui é o disparo dele. Se eu calcar aqui... Mas é que está bloqueado. Mas se eu calcasse ele desarmado, ele tivesse com munição lá, ele dispararia. Calcada aqui e tem um dentro do canhão também. Esse navio aqui, ele possui o canhão mais moderno da marinha hoje. O canhão de 40 milímetros, marca 4 da Bófos. Ele tem um poder de fogo muito grande. É o estado da arte hoje nas marinhas do mundo. Nós precisamos ter um equipamento desse pra garantir a nossa soberania. Tanto nas missões de patrulha naval, que são missões mais ostensivas, né? E em caso de um conflito, né? Que a gente espera que não aconteça, nós também realizamos a defesa do porto, né? A defesa dos portos do Brasil, né? Fazemos também outros tipos de operações com os navios maiores, né? Então, tem esses dois vertentes. A questão da garantir a soberania, a dissuasão em missões ostensivas, como a de patrulha naval, inspeção naval. E também apoiar os navios maiores da nossa esquadra, se caso ocorra algum tipo de conflito. A missão do navio patrulha maracana se divide praticamente em duas, né? Que seja a patrulha na... São coisas que acontecem também aqui no porto, né? O pessoal tá passeando, se divertindo. É show de bola. É alegria, é alegria, gente. Que é a patrulha naval, né? Proteção da nossa zona econômica exclusiva, que vai 200 milhas da costa, né? 400 quilômetros. Nós realizamos a fiscalização nas nossas bacias petrolíferas, né? Que ficam a cerca de 150 milhas da costa. Verificamos se há indícios de poluição hídrica. Combatemos a pesca ilegal também. Apoiamos em operações de contrabando, tráfico de drogas e outros tipos de ilícitos, né? E a outra missão é a salvaguarda da vida humana no mar. A Marinha do Brasil, por meio de tratados internacionais, ela tem esse dever, né? De proteger, garantir a salvaguarda da vida humana no mar. Todo o litoral brasileiro é protegido por navios da marinha que são capacitados a realizar busca e salvamento. Estão em prontidão 24 horas para que realizem a busca e salvamento de navegantes e de embarcações. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri